Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Dando sequência ao nosso plano de negócios, hoje nós vamos falar um pouco sobre o plano de tecnologia. Bom, um plano de tecnologia descreve como a empresa utilizará a tecnologia para alcançar seus objetivos estratégicos e operacional. Esse plano de tecnologia deve demonstrar como a empresa pretende empregar os recursos tecnológicos para melhorar a eficiência, aumentar a sua competitividade, impulsionar o crescimento e fornecer produtos e serviços de alta qualidade. Então a tecnologia é uma ferramenta que a empresa vai se utilizar e quais serão essas ferramentas tecnológicas que ela vai utilizar. Vejam, todos os negócios atualmente, por mais simples que sejam, eles estão inseridos em tecnologia. Então, por exemplo, você pega hoje uma empresa, por exemplo, em que um empreendedor resolve vender roupas, hoje a forma dele vender roupas já não é mais da mesma forma. Ele entra numa rede social, ele entra num Facebook, num Instagram, ele precisa tirar fotografia, ou seja, isso envolve tecnologia. Então a empresa tem que ter o seu plano de tecnologia para o negócio que ele vai desenvolver. Então, quando ele elabora um plano de tecnologia, é essencial que ele esteja alinhado com os objetivos gerais do plano de negócio da empresa e que seja flexível o suficiente para se adaptar às mudanças tecnológicas e de mercado à medida que ocorrem. Hoje a forma de propaganda é muito diferente daquela forma de propaganda há 20 anos atrás. Hoje as empresas, elas se reinventaram com a tecnologia. Muitas empresas antigamente faziam propaganda de uma loja de roupas, entregando panfleto nas ruas. Hoje ela não faz mais isso. Hoje ela simplesmente coloca um anúncio no Instagram, coloca um anúncio no Facebook, coloca um vídeo no TikTok e atrai uma série de clientes para dentro dessa empresa. Cria uma página na internet, ou seja, a tecnologia mudou a vida de diversos negócios. Os principais elementos que devem ser incluídos em um plano de tecnologia são apresentados a seguir. Então, por exemplo, o que vai ter dentro desse plano? Visão geral da infraestrutura atual, o que você tem de tecnologia. As estratégias de TI, o desenvolvimento de uma estratégia abrangente de tecnologia da informação aliada aos objetivos do negócio. Metas e objetivos da área de tecnologia. O que você espera? Quais são os equipamentos que você vai precisar? Qual é a equipe de tecnologia? Eu sei que muitas empresas começam e quem é o responsável pela tecnologia é o dono da empresa. Mas tem que se pensar num futuro que amanhã talvez você precise contratar alguém. Um orçamento para a tecnologia. Você tem que destinar algum valor para você poder gastar com tecnologia. Além disso, você tem que pensar em segurança da informação. As medidas que você vai ter para proteger a sua empresa, os seus recursos humanos, os seus segredos tecnológicos, os seus segredos industriais, tudo isso passa pela segurança da informação. E não é só vírus e antivírus, tem muito mais coisa nisso. A integração dos diversos sistemas, ou seja, hoje você tem um sistema que ele é integrado. Você vendeu o produto, ele já faz a baixa do estoque, já vai informação para a área financeira, já vai informação para a produção, já vai informação para a logística. Isso é a integração dos sistemas. Você tem que comprar sistemas que se integrem. Com o passar do tempo, a empresa vai adquirindo esses softwares. Quais são as tecnologias emergentes? Ou seja, eu tenho que estar olhando sempre para coisas novas que surgem e trazer e incorporar na minha empresa. Um cronograma de implementação das ferramentas tecnológicas, a redução de riscos e a mitigação deles. Por exemplo, um simples backup diário salva, por exemplo, toda aquela coleção que você desenhou de roupas da sua empresa. Então, você tem que minimizar os riscos. Você precisa fazer um backup de tudo que você possui dentro daqueles computadores. Alguns indicadores de desempenho, por exemplo, quanto tempo leva para o sistema responder a um enter? Quanto tempo leva para eu fazer o upload de uma foto? Ou o download de uma foto? Tudo isso são elementos que você pode criar como indicador de desempenho. E isso te dá a ideia, por exemplo, de que está na hora de você mudar a sua tecnologia, comprar computadores, sistemas. E tem que ter uma contingência e recuperação para desastres. Então, se acontecer um problema lá na tua empresa, você consegue ligar ela em outro lugar? Você consegue ligar em um outro computador? Por isso a importância de você fazer backup e guardar tudo muito bem guardado, para que se amanhã, numa eventualidade, você necessitar, você liga a tua empresa em um outro local. Então, a tecnologia desempenha um papel vital no sucesso de muitos negócios atualmente. E um plano bem desenvolvido pode fazer a diferença para a competitividade e sustentabilidade da empresa. Vejam, muita gente abre uma pizzaria e esquece que precisa do computador. E esquece que precisa estar em uma rede social. E esquece que tem que entrar em um iFood, por exemplo. Porque os produtos hoje, muita gente procura no iFood. Então, você tem que ter esses parceiros. E você só vai ter se você pensar na tecnologia. Então, nos dias atuais, as micro e pequenas empresas, elas podem obter tecnologia de forma gratuita ou até mesmo de custo muito baixo para os empreendedores. Antigamente, tecnologia era muito cara. Hoje, você encontra diversos aplicativos. Você vai, por exemplo, numa empresa, numa calunga, que vende materiais de escritório. Lá você encontra sistemas vendendo, sistemas de contas a pagar, de contas a receber, de estoque. E você não precisa, por exemplo, pensar num desenvolvimento caríssimo para isso. Você vai lá e compra o software já pronto. Então, basta uma pesquisa na internet para você encontrar diversas ferramentas. Eu também fiz essa pesquisa, assim como eu pedi também para vocês fazerem essas pesquisas. E eu encontrei uma série de softwares que um empreendedor pode obter de forma gratuita. E, em alguns casos, se não for de forma gratuita, ele pode comprar com um custo bem reduzido para operacionalizar o seu negócio. Então, CRM, que é uma ferramenta de gestão do relacionamento com o cliente, você pode gerenciar todos os seus clientes de uma maneira muito mais eficiente, marcar reunião com eles, marcar visita. Então, é uma ferramenta de CRM. Depois vocês podem até entrar nesses elementos e encontrá-los. Contabilidade. Muita gente não consegue fazer a contabilidade da empresa. Aqui tem uma maneira de você elaborar a contabilidade da sua empresa. Também tem um outro sistema que faz avaliação dos consumidores. Então, você pode, por exemplo, mandar uma pesquisa para os consumidores, avaliar o produto ou a empresa. Também de forma gratuita. Está certo que é limitado a 50, mas tudo bem. Você, quando está começando, você não tem nem 20 clientes, nem 10. Então, muitas vezes, você consegue fazer isso de uma maneira de graça e rápida. Gerenciamento de conteúdo. Então, você pode configurar um site, um blog. Muitos empreendedores já estão aprendendo a fazer as suas páginas. Aqueles que não conhecem, pode tentar pegar e já ir construindo a sua página com apoio na internet e de forma gratuita. Design gráfico, que é voltado para você fazer o design de peças, de produtos, por meio de uma ferramenta tecnológica. Você não precisa fazer o produto, você vê ele na tela. Uma outra ferramenta, um software de suporte ao cliente, que é um software que ajuda, por exemplo, a fazer o helpdesk. O cliente está com algum problema, ele entra em contato com você para que você possa ajudá-lo a solucionar um problema. Então, se ele precisar de alguma assistência à distância, você tem como entrar em contato com ele por meio dessa ferramenta. Um software direcionado para você fazer pesquisa de mercado. Nós vimos lá na aula de marketing que abordava que um dos elementos presentes na elaboração de um plano de negócio é fazer uma pesquisa de mercado. Nós já temos sistemas prontos para isso e você não gasta muito tempo para elaborar. edição de imagens. Então, muitas vezes você precisa trabalhar melhor uma imagem, cortar, ampliar. Existem softwares para isso e são gratuitos. Criador de formulários. Então, você pode fazer um formulário, por exemplo, para que o teu cliente possa fazer uma avaliação de um produto, de um serviço. Você elabora um formulário para mandar para a empresa fazer uma proposta, por exemplo, para você, no preço da prestação de um serviço. Então, você aprende a criar formulários para a internet. E você vai receber todo esse resultado, tudo, de uma maneira muito mais eficaz do que você ficar ligando para cada um, para cada uma dessas empresas que você gostaria que te prestasse um serviço. E tem também o e-mail marketing, que você pode enviar uma mala direta com uma série de informações para diversos clientes de uma maneira muito mais otimizada. Ou seja, nós vimos aqui algumas ferramentas envolvidas para que o empreendedor possa ter o seu plano de tecnologia. E a tecnologia para qualquer negócio, como eu disse, é importante nos dias de hoje. Não tem uma empresa hoje que não necessita, pelo menos de um microcomputador, de uma impressora, de um scanner, ou do que quer que seja, para que ela possa exercer as suas atividades de uma maneira muito mais eficiente e eficaz. Bom, essas são as referências da nossa aula de hoje. Nós encerramos nossa videoaula sobre a parte do plano de produção e plano de tecnologia. Espero que vocês tenham compreendido a aula. não esqueçam de elaborar os nossos fóruns, o fórum dessa semana, que aborda também sobre a parte tecnológica. Não esqueçam de realizar os nossos quiz, nossas atividades avaliativas. E aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.